Lacostito é o Tony Zilongang Chama de Scarface F*** you, man! Lacostito é o Tony Zilongang Chama de Scarface Chama de Scarface Olhos de deslizade na minha cintura Filha de polícia, não, não, é louco Lacostito é o Tony Zilongang É louca de fende De bomba entrajada na cara inteligente Ligo de fende que tem pra quem, pra quem Gere cor, tipo, meu black Ligo de fende que tem pra frente Aquele instante Olhos de amante Olhos de amante Na minha estante Quer ficar no carro? Fica interessante Ela é da barra Mas eu sou do rio Fiz um leque de SB Ela nunca me viu Lacostito é o Tony Zilongang Chama de Scarface F*** you, man! 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 Essa merda é o plug no Brasil Essa merda é o plug no Brasil